O número de mortes por dengue em Santa Catarina chegou a 10, divulgou a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, no final da tarde desta terça-feira, dia 27. O Estado tem 25.984 casos prováveis da doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Na região norte do Estado, a vacina está disponível para crianças de 10 e 11 anos em 13 municípios. Neste primeiro momento, devido ao limitado quantitativo de doses, um total de 29.100, apenas crianças desta faixa etária estão sendo vacinadas. Um levantamento da DIV sobre a presença do mosquito Aedes aegypti mostrou que 47 municípios de Santa Catarina apresentam alto risco de transmissão da dengue. Além disso, o relatório revela que 69 municípios apresentam médio risco e 34, baixo risco. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. A DIV... A DIV... A DIV... Obrigado.